Então galera, antes de começar o vídeo, eu quero assistir o próximo canal desse cara aqui né, ele que fez as tubes do canal né, de Bullet Force, ele tá fazendo aí, então passa aqui, se inscreva-se e ativa o sininho lá, é claro, então valeu, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza, mais um vídeo pra vocês aqui, então, hoje é Freefall de M200 galera, então, é, mano, eu invadi uma sala aqui né, eu tô querendo gravar aqui, eu invadi essa sala aqui de, com a senha 1234, desse plano chamado REC, mano, que salve tudo aí mano, Eu não sou muito bom na M200, tá ligado, então, eu vou dar um RAID aí, mas eu sou bom na SNAP sem mira, tá ligado, tanto a, a M, a M, a M40, a Amanda, sei lá como eu chamo, e a M200, eu sou bom, tá ligado, sem mira, mas não assim. Mano, nossa, mano, parabéns pra mim galera, peraão, mano, aqui, é mano, beleza, é, eu vou te ensinar aqui, fui errado sim, pra invadiar o treino dos caras né, mas é, Foi errado, mas, de boa, ai, nossa, que isso, peraí, eita, fião, olha o cara ali, olha o cara ali, olha o cara ali, mostra que ela foi, serião, a M200 se mira, você pode pensar que é difícil, mas é não, tipo, Tipo, eu tô só com o quadrado, acima do cara, tá ligado, tipo assim, eu sou a SNAP, né, tipo assim, eu treinei um pouquinho, né, antes de ligar pra esse vídeo, sim, claro, né, eu treinei com a mira, e treinei sem a mira, mas, fui melhor sem a mira, tá ligado, Vocês viram muito bem que é muito mais fácil, tá ligado, tipo assim, ir na, ir na, sem mira, que com mira, porque com mira eu sou, Eu sou, eu sou mais nube que, uma vaga, tá ligado, é, pois é, eita, era, mano, nossa, era, que bom, vô, que bora, eu não sei qual é o free fall, mas se for eu, eu fico muito felizão, pois é, então, É, cara, só vou dar uns cortinhos, é, cara, eu vou dar uns cortinhos, mas não é mais nada que empate, assim, negado, Beleza, Corre mesmo, corre, Nossa, tentei soltar a mira a sete, não foi não, galera, vem aqui, beleza, vou pegar um caputazes aqui, se eu conseguir, né, é claro, Tira a mira, vai, vai, nossa, galera, que bonito, né, que bonito, Mano, Tá vendo, galera, tipo assim, é, 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 é fácil jogar de M2C mira, mais ou menos, mas realmente, é meio difícil você saber a mira, tá ligado, tipo assim, onde que fica, porque, ó, tem meu quadradinho certinho no corpo do cara, tá ligado, ó, Olha só o núcleo, né, tipo assim, ó, pega um botão pra poder, Poder mirar, não vai, Tá gravando aqui, né, tá em, três minutos, Eu tô fazendo bosta aqui, Ele tá ruxando, você é mais ágil, Verdade? É. Galera, que partidinha, né, Mano, eu dei um corte aqui, né, pra poder, Não adiantar, tá ligado, no, no vídeo, Na partida também, né, E, eu não consigo matar quase ninguém, tá ligado, Tipo, eu tava gravando assim, eu não consigo matar ninguém, É isso, só isso que eu falo, Matei pouca gente, tá ligado, Ai, sorte, Tem que colocar de frente, aí eu sim mato, Mano, Que bom, né, Vira aqui, Nossa, beleza, beleza, Mano, ele, ele, ó, vai, vai, Nossa, que bosta, Beleza, galera, Esse foi o vídeo, se você gostou, deixa eu partida, Valeu, e fui!